Música Abre aspas, Bele Portugais e, fecha aspas, não conseguiu conter as lágrimas. Fanny Rodrigues está longe do filho há cerca de duas semanas, desde dia 29 de maio, quando começou o programa, abre aspas, o reencontro, fecha aspas, da TV, e não tem sido fácil. A jovem tem se mostrado divertida e sempre animada na casa mais vigiada do país, mas quando o assunto é o pequeno Diego, o coração dá, abre aspas, Bele Portugais e, fecha aspas, não aguenta. Na gala deste domingo, dia 10 de junho, Fanny foi chamada ao confessionário em conversa com Manuel Luiz Golcha, Ela referiu que o filho fazia 13 meses, sem saber que ia ter uma surpresa do companheiro e do filho bebê. Com a ajuda do público e do condutor do programa, Fanny cantou os parabéns a Diego e, minutos depois, Golcha disse-lhe para olhar para o televisor. A jovem mostrou-se emocionada porque já devia estar a suspeitar o que aí vinha. João Almeida e o pequeno Diego fizeram um vídeo para, abre aspas, Bele Portugais e, fecha aspas, e esta não conseguiu conter as lágrimas. Chorou compulsivamente até ao fim do vídeo. Veja o vídeo. Fotos, reprodução em Pala. Alô Autoply, Encrypted Media Alô Autoply, Encrypted Media Alô Autoply, Encrypted Media